Existe um lugar aonde eu quero estar, em Tua presença. Eu quero entrar neste lugar, eu quero me aprofundar em Ti, eu quero mais te conhecer, eu quero ver Tua face, Senhor. Existe um lugar aonde eu quero estar, em Tua presença. Eu quero entrar neste lugar, eu quero me aprofundar em Ti, eu quero mais te conhecer, eu quero ver Tua face, Senhor. Vem queimar, a chama não pode apagar, quero entrar em Tua casa e me deixei. Vem queimar, a chama não pode apagar, quero entrar em Tua casa e me deixei. Deixa eu mergulhar, deixa eu experimentar. Vem queimar, deixa eu mergulhar, deixa eu experimentar. Vem queimar, vem queimar. Vem queimar, vem queimar. Vem queimar. Vem queimar. Vem queimar.